Gente, comecei esse vídeo aqui do nada, porque simplesmente a gente ouviu um barulho de uma coisa muito estranha aqui na moção. Tem alguma coisa dessa curtida aqui hoje? Onde? Tem alguém ali? Pera aí, Lucas, pera aí, Lucas. Olha lá, meu Deus. Pera aí, o que é isso? Bate, 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 bate. Bate, 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 dá soco, chute, chute. É isso, tá, Renan? É você. Renan, eu amo ser o tempo todo aqui, mano. Eu tô me correndo de medo ali, tá fazendo barulho, invasão na moção da Sofia. E você fazendo gracinha? Tô coçando a bunda aqui. Que nojo, mano. Mas de verdade, galera. Renan, a gente aqui se tremendo de medo, se borrando de medo, e você fazendo gracinha, hein? Calma, gente. Tem alguém aqui na casa da Sofia. A gente tava aqui fazendo vários vídeos muito legais pra vocês e simplesmente a gente ouviu vários barulhos muito estranhos, né, gente? Eu tô com muito medo aqui. Eu tô preparada pra bater nele. Calma, Sofia, calma. Eu preciso bater desse jeito. Não, pera aí, isso não fica muito fraco. Eu vou pegar uma rastora. Eu espero que não seja um rato. Eu também espero que não seja nenhum rato, nenhuma barata, nem nada. Qual ideia você teve? Eu vou é dormir. Ô, Renan, você vai dormir logo agora, você vai deixar... Relaxa, relaxa, relaxa. Por que relaxa? Eu vou defender todo mundo. Com o que você vai defender? Um papel higiênico que você acha que você deve defender alguma coisa. Miguel, eu peguei alguma coisa ali pra gente se defender. O que que é isso? É o bastão da alerquina. Bastão da alerquina? Isso vai ajudar em alguma coisa? Ah, eu acho que sim, né? Porque se ele aparecer, a gente pode... Pronto, se ele aparecer, eu vou me proteger com... Ah, esse aqui é melhor. Isso é cristal. Isso aí é cristal. Meu Deus, gente, o Renan é meio doido. Eu estou protegida. Se o monstro vier, eu vou me proteger com esse. Eu acho que não vai ter nenhum monstro agora, galera. A gente pode dar uma olhadinha aqui, mas não vai acontecer. Ah! Isso aí, gente! O monstro! O monstro! Deus, protege! Protege! Deus, protege! Protege! Ah, meu Deus! Olha isso, gente, pelo amor de Deus! Ai, o monstro! O monstro vem aqui, gente! Isso é um moço, não é pernilongo, não? Tá! Ai, gente! Corre, gente! Corre, corre, corre! Ai, cuidado! Ai, meu Deus do céu! Eu vou pegar, gente! E nunca sei pra fora, moço! Tá aqui ainda! Ai, corre, gente! O Lucas, corre! Lucas, corre! Ai, meu Deus do céu, tá vindo atrás, gente! Pera, monstro! Pera, monstro! Pera, monstro! Não chega perto, eu não fiz nada com você, monstro! Eu não fiz nada pra você! Vamos conversar! Vamos conversar! Corre pra mata do pântano! Corre! Como que é isso? Corre pra mata do pântano, gente! Pelo amor de Deus! Corre! Sai, cara, cara! Protege, Renan! Protege, Renan! Protege! Vai, meu Deus! Gente, a gente tá indo pro meio do mato! Ele vai pegar a casa, gente! Ele vai pegar a casa inteira! Cuidado, Lucas! Cuidado! Cuidado com ele, gente! A gente tá vendo que tem que brincar o monstro! Cardão, a porta tá aberta! Ele pode entrar dentro de casa! A Sofia botou o monstro pra correr, meu! Sofia! Joga nele, meu! Vai! Vai, Sofia! Vai, Sofia! Ai, gente! Eu tô com medo de verdade, Jess! E a gente põe! Pega o papel gênico! Papel gênico, vai adiantar alguma coisa? Ai, meu Deus do céu! A Sofia acertou o monstro! Ele tá machucado! Eu acertei o bumbum dele! Vamos ver se a gente consegue pegar o monstro! Ele tá parado! Ele tá parado ali! Renan! Sofia! Sofia! Cuidado, Sofia! Ele é muito forte! Sai daí, Sofia! Gente, eu tô... Sai, Sofia! Gente, meu Deus! Ele tá o quê? Ele tá o quê? Tá fedendo? Ô, manso! Seu fedoreto! Pronto! Pronto! Conseguiu entrar, gente! Fecha a porta! Pelo amor de Deus! Fecha a porta! Fecha a porta! Foi o Carlos! Não, eu acabei de agarrar o monstro! Ele peidou! Ele peidou! Cadê? Tu! Tu! O que é isso? Pegou na dente! Que nojo! O que é isso? Ai, o babá! Ele tá jogando inseticida! Não é uma barata! É um monstro! Mas é cheiroso! Não, não, não! Não é nada cheiroso! Vocês viram, né? Como é que eu sou corajoso! Pois é, Júlio! Eu coloquei o monstro pra correr! Foi! Foi! Foi sim! Foi! Foi o Carlos sim! Hahaha! Foi o lugar do papel! Ele comeu um espalho! O que? Você tava se engordando! O que é que ele tá segurando? 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 Eu coloquei o monstro pra correr! O que é que ele tá segurando? Tá, gente! A gente precisa achar um lugar pra gente poder se proteger! Eu sei onde eu vou se esconder! Dentro da mala! Dentro da mala? É! Porque aí se ele for viajar, ele vai levar junto! Mas só pode ser você! Ah, fobou na mão! Então você tava perdendo! Não era um monstro! Nossa! Ai, que nojo! Ai, gente! Enquanto vocês ficam falando aí, eu vou procurar um lugar pra poder me esconder! Eu também vou ficar aqui! Deixa eu ver! Será que aqui no banheiro é um bom lugar? Eu acho que não! Não! Eu acho que o Lucas tava cagando! Eu tava cagando aí agora! Ah, Lucas! Que nojo! Olha aqui que a Dóris tá! Ah, eu só tenho um esconderijo perfeito pra você! Dóris, você é a cãozinha de guarda na casa! Você não fez nada! Olha como é que ele tá se tremendo de medo! Ah, é complicado! A gente precisa achar um lugar realmente pra ele se esconder! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Eu vou me esconder aqui dentro do armário! Pera aí, Sofia! Mas cabe mais um aí? Não! Não! É assim, né? Quando você cai, você vê que é quem... Não é! É! Só se esconder aí mesmo, Sofia! É... Eu tô... Deixa eu ajudar! Sofia, eu vou me esconder no seu quarto, inclusive! Não! Não vai não, seu gigante! É longe que eu vou, baixinha! Olha aqui! Eu tô me sentindo um pouco insegura ali dentro! Isso é meu peixe! Tchau pra você! Lá no guarda-louco! É, cara, o combateu! Tchau! Pra onde é que ele foi se esconder? Ô, Lucas, esse é um péssimo esconderijo! Você sabe disso, né? Péssimo! Péssimo! E você não pode deitar na minha cama... Já sei! Eu sou uma estátua! É! Ó! É, só se for uma estátua mesmo! Eu vou me esconder no banheiro! Eu prefiro ficar aqui! Tchau pra vocês, viu? Você vai querer cagar já, menino! Eu vou ficar aqui! Olha ele! Ele tá dentro do quarto! Não tem ninguém aqui, não! Ele deu... Shhh! Ele tá procurando! Meu Deus! Ative! O que é que tá acontecendo? Oi, gente! O povo tá atacando as coisas ali! Ó! Você nasceu! Renan, coitado! O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Aaaaah! O que é que tá acontecendo? Meu Deus! Lucas, ele saiu, Jesse, vem, 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 ele saiu, Lucas, não, ele passou do meu lado, ele passou do seu lado? Nossa senhora, cadê o Carlos, cadê o Renan? Eles fugiram, eu não acredito nisso, eu não consegui segurar o espirro aquela hora lá, eu percebi que você espirrou, né? Bom, a gente tem que procurar os caras, pior ainda, a gente tem que planejar alguma coisa pra poder acabar com o monstro, eu já sei, vamos tacar cebola nele, você tá, tacar cebola? Você é vampiro? Ah, não é alho, né? É, vamos lá, eu tô escutando os barulhos, eu acho que é o monstro, é a Sofia, isso aqui é a Sofia, abre aí, carnal, vem cá, só so, Sofia, você dormiu, Sofia, acorda, filho, pode acordar, eu puse ele pra correr, Ah, você tá escondido na imagem da sua casa, Renan, oi, o que você tá fazendo aí? Eu fui cagar, gente, não é imposto, de medo, né? Eu botei ele pra correr, de novo, ah, voltou sim, gente, prestem atenção, a gente precisa bolar um plano pra poder acabar com ele agora, mas o que a gente poderia fazer pra ele ir embora? Eu não sei, você tem alguma ideia? Eu já sei, a gente pode pegar, é, cebola, é cebola? Mas a Jéssica acabou de falar isso, ele não é um vampiro, gente, mas cebola faz chorar, faz, faz chorar. Então a gente põe a cebola no olho dele, ele começa a chorar e vem embora. Tive uma ideia, eu achei esse demo. Eu achei esse demo, eu achei esse demo, eu achei esse demo, a gente sabe, presente, presente pro monstro? Você quer agradar o monstro ou o que você quer mandar ele embora? E vocês querem dar o meu carro? Vocês estão malucos, vamos ali embaixo, gente, vamos lá. Não, eu te vou ganhar melhor. Por que a gente não chama a Liz pra ajudar a gente? A Liz? É, ela é corajosa e é esperta. É o seguinte, eu tô com essa caixa aqui e a gente vai capturar o monstro com essa caixa. É perfeito? É perfeito, bebê. Acho que ele vai caber. Não, vai ficar assim, ó. É, meu, mas eu acho que o monstro vai caber aqui dentro dessa caixa, não, né? É bem maior. Eu acho que ele cabe. Ele cabe, tadinha da Sofia. Calma, minha filha, eu te defendo. E aí, o que vocês acharam? Foi uma boa ideia? Ótimo, vamos lá. Claro que não. O quê, gente? Foi uma ótima ideia. Mas ele não vai caber aqui dentro, Biel. É isso mesmo, a gente tem que pegar o limpador de piscina. É só a gente apertar e clicar bem dentro. Tem isopor na cabeça. É piolho. Nossa, Sofia, isso aqui é piolho. Eu não! Que nojo, tá com piolho! E cadê o monstro, gente? O carro! O carro ligou sozinho! O quê? Meu carro! Meu carro! Gente, o meu carro! O que é isso? Alguém roubou meu carro, gente? Alguém pegou meu carro. O que foi isso? Se você ia pegar o monstro, quem que eu bati? Estava em cima da cama. Ele pegou o monstro! Como que ele ia pegar o monstro? Ele pegou meu carro! De patinete. Então, vamos pegar o monstro. De patinete. Ah, eu não acredito. Meu carro já era, gente. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero mais gravar, gente. Não quero mais gravar. Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero!